Compartilhando aos senhores aí do YouTube, ok? Estou aqui praticamente quadra a quadro, ok? Para vocês aí que têm uma certa prática com vídeo edição, ok? Eu não vou entrar no beabá do Sony Vegas porque ele é um pouco complicado de se mexer para quem não conhece, ok? Para quem já tem uma certa prática, né? Qual é a ideia aqui? Eu tenho aqui uma vinheta antiga, tá? Eu tenho aqui quadra a quadro, eu posso rodar o meu scroll, meu L, o scroll do mouse, ok? Aí eu vou abrir e fechar o zoom da timeline, ok? Exatamente o que eu quero... Por que, senhores? Porque a Geinformática Eletrônica é um link, um site que existe, ok? Existe, só que eu andei a dando uma atualizada, porque informática, senhores, eu já não estou pegando, entende? É o tipo da coisa que eu deixo para o meu concorrente fazer, mexendo um laptop, mexendo um computador, né? Porque até então, senhores, é um trabalho árduo que não vale a pena, por causa de vírus, né? Primeira coisa, a maioria das pessoas que eu conheço, poucos utilizam Windows original, a maioria é tudo cópia, entende? Aí você faz lá, coloca, beleza, aí a pessoa pega um vírus, destrói todo o teu trabalho, você tem que fazer tudo de novo. Você acaba trabalhando duas vezes para o cliente, para resolver aquele problema no passado, né? Que era o quê? Formatar tudo, colocar tudo no lugar, você tem um trabalho o quê? Só para ganhar 50 reais, 100 reais? É um trabalho muito árduo. Eu vou dar uma atualizada aqui. Em vez de eu apertar S, ok? S, aqui para cortar, porque eu estou com esse quadro aqui, tá vendo? Eu vou apertando, né? Eu vou cortar o áudio e o vídeo. Isso eu não quero. Então, eu vou clicar com a direita do mouse, eu vou em grupo, vou limpar o grupo, ok? O grupo já está limpo, eu tenho a pista de cima, ok? A pista de baixo, ok? Pista de cima. Então, eu vou voltar um pouquinho o quadro, ok? Próximo quadro é esse. Então, é esse. Então, eu vou dar um S, ok? Vou isolar todo o quadro. Isolar todo o quadro. Dar passos grandes. Isso daqui é uma animação, ok? E aí, ele termina, né? Esse é todo um quadro, né? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou em Vídeo X, né? Não. Em Media Generation, tá? Media Generation. Eu vou aplicar o que eu quero fazer, né? Transição. É a transição, certo? Ok. Aí, eu vou ver o que eu quero fazer. Mas, não é bem isso. É Media Generation mesmo. Deixa eu ver aqui. Títulos e textos. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu tenho a animação como poderia ser, ok? Essa daqui fica melhor aqui pra gente trabalhar. Ok? Eu vou escrever o texto, né? Mas, ficou grande demais. Então, a gente vai ter que voltar lá. Diminuir. Entrar no quadro novamente, ok? O problema é que, quando a gente trabalha com um quadro grande, a gente não gostei. Aí, você tem que voltar, escolher um outro efeito. Ok? Eu não me lembro qual é o efeito que eu usei na época, da vinheta. Ok? Então... Pode ser até o vermelho. A gente pode até mudar depois. Vou botar aqui. Agir. Vamos diminuir o tamanho da fonte. Ok? Vamos trabalhar com 16. Se 16 ficar muito pequeno, a gente aumenta, ok? Mas, mesmo pra dar ordem de grandeza. Vamos lá. 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 Vamos ver aqui como está. Ok. Vamos novamente aqui e vamos fazer um crossfader aqui. Ok? Está menos agressivo. Ok? Então, feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Vai diminuir, está certo. Ok? Vamos renderizar. Aí a gente coloca 1080, porque a gente trabalhou o tempo todo essa timeline 1080. Botar vinheta nova. Vinheta nova. Ok. Marcar. Vamos renderizar. Então, já está resolvida aqui a vinheta. E vamos que vamos. Terminar e finalizar. Obrigado, amigo. Mais uma vez aí. ter assistido aí a mais uma gravação aqui da AG Eletrônica Vintage. Do som vintage ao profissional. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.